E oi, vocês aqui estão de novo, muito bem-vindos a fazer um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês o gameplay de Talon na mid lane, porém Talon também está forte no top e dá pra fazer na jungle, mas a grande parada sobre o Talon agora é que Conqueror tá extremamente roubado pra ele, tipo, extremamente roubado mesmo, por conta das mudanças na Dança da Morte, agora a Dança da Morte entra na build do Talon e aí ele vira aquele assassino que além dele dar muito dano, ele é muito difícil de matar, porque você tem a cura da Death's Dance, mas o proc do Conqueror te curando mais ainda, então você tá ali no meio de uma teamfight, pulou nos caras, matou os caras, você vai ser mais tanque do que a build que faziam antes, que era full letalidade, né, que você pulava, mas se te batessem também você morria muito rápido, agora você meio que vira um off-tanque, só que assassino, isso é muito quebrado, a gente vai com Conqueror Triunfo, além da tenacidade até a Morte, na parte de dominação vamos com gosto de sangue e caça voraz, nas três menores, duas de força adaptativa e uma de armadura OMR. Bom, rapaziada, eu basicamente trollei na gravação do vídeo do Talon aqui e agora no nível 6 eu percebi que eu não estava gravando, já faz 7 minutos de partida, porém tudo segue muito suave, um game bem tranquilo, então eu resolvi retomar a gravação já daqui mesmo, por quê? Mano, a lane phase do Talon ela é muito básica, tá, você vai fazer os pushes com o W e vai ficar, sei lá, você pode ficar tanto safe como você pode dar o engage, a gente tá contra uma scinder aqui, é uma lane phase bem tranquila, não tem muito segredo, eu tenho uma kill, ela tem uma kill, o jogo tá 4x4, então tá tudo empatado pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Eu resolvi retomar porque eu acho que esse jogo vai dar um jogo bom, então eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante, mesmo já pegando com o game um pouquinho engrenado. É, o Talon tá muito forte, tá, ele tem um ROM muito forte, a gente vai fazer botas da rapidez, a mobility tá nerfada, a gente rusha Tiamat pra ter um wave clear legal, tá? A única coisa que vocês vão perder nesse vídeo aqui, nesse comecinho, é mais a lane phase dos levels iniciais, que você fica mais jogando W na wave, tentando acertar o cara e farmando, tá? Começa com corrupta e fica farmando, você tem um sustain legal com a corrupta, é bem maneiro, tranquilo? Então vamos nessa, não esquece de deixar seu like se o seu novo canal não tá inscrito, né? Se inscreve aí e vamos que vamos, rapaz. Já estamos de Tiamat, então tipo, o nosso clear é muito foda. O pior de tudo é que eu tava falando sozinho, 6 minutos de game aqui, eu fui olhar, não tava gravando, eu fiquei muito triste, mas de boa. Seguinte, essa Syndra joga bem, tá? Pelo que eu notei aqui pelo game, ela joga bem, ela tem um posicionamento interessante, mas ela é uma Syndra, ela não tem muita mobilidade e a gente consegue abusar bastante disso. O timezinho já fez drag ali. A gente pode ir de roaming, manos, a gente pode ir de roaming e tentar ajudar os Sylas nesses invades, ele matou já. Nossa, ele errou as paradas, véi. Ok, será que a Syndra tá aqui? Bom dia. Ah, mano, qual foi, brother? Ah, esse E dela é muito quebrado, mano. Caralho, ninguém vai morrer, mano. Ah, boa. Nice, 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 mandou bem. Gente, como não tem, você basicamente joga o W no cara, você pode ter o combo com flash e o combo sem flash. Joga o W no cara, aí você flecha nele, abre o R e estoura o R com o Qzinho nele, tá? Esse combo destrói. A Syndra, ela foi base. Vamos fazer esse heraldinho aqui. Sua novidade, estamos 72-62. Tranquilaço. O único chato da Syndra... Ench, ela foi lá no top. O único chato da Syndra é que ela... Mano. Ela usa o E e ferra com o rolê inteiro, mano. Nossa, a Evelyn viu que eu tava vindo pra cá, né, mano? Chorei. Mano, se a Evelyn for esperta, ela tá vindo pra cá. Hum, esses caras tão mortos, brother. Ó, cara. Ah, a Leoninha. A Leoninha não pegou, mano. Bora, base. Vamos. Suave. Vamos lá pra nossa build, então. Vamos começar a nossa Dractar agora. Vamos com a espada longa. Minha pinkzinha tá posicionada ali, não preciso fazer. Caralho, moleque. Pegou double buff neutralizado no Silas, né? O cara tá 2-0 com o cronômetro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Partiu. Rapaziada, lançou a nova atualização do aplicativo de skins, tá? A versão oficial agora. Atualizem lá na Play Store. Que agora a gente dá só RP, tá? Não damos mais skins. Cara, ela me mata fácil com esse blue aqui. Nossa, a Shyvana tá muito longe, velho. Nossa, a Shyvana tá muito, muito longe. Opa, moleque. Ah, tomei stun de novo. Esse stunzinho dela fode muito, velho. Vamos de roaming, vamos de roaming lá pro bot. Não, o Silas vai limpar todo mundo, velho. O Silas vai limpar geral, esse boneco é muito idiota. É isso. Eu não tenho como trocar com a... Com a Sineira de double buff, velho. Ela tem barreira também, ela é anti-burst. Caralho, pegou. Tá morto. É isso. Free killzão. A Shyvana tem o olho do Arauto. A gente pode jogar esse Arauto aqui. Olha, o jogo tá muito balançado. Tá 10x9 ainda. 12 min de jogo. Mano, o Aphelios se matou bonito ali. Tinha que levar essa torre, mas a gente não vai conseguir. O Aphelios se matou do nada lá, mano. Não entendi o que foi nada. O que esses caras estão fazendo? Ah, a Shyvana catou a kill, velho. Não acredito. Né. A kill era muito minha ali. Nem sei como que ela matou a kill. Tem uma Evelyn por aqui. A Sineira foi pro top. Arrigou. Deixa eu ficar. Vou puxar mais uma wave. Deixa eu parar o recall dela. Só pro cara perder tempo mesmo. Cara, caiu essa torre. A Karma tá aqui, velho. Que bosta. Um aliado foi eliminado. Caralho, a vida do Ziggs, mano. Tá nem fodendo. O cara tem sexto sentido, velho. Moe. Ah, que é isso? Ah, Carminha, não faz isso não. Meu Deus. Ah, quanta gente, cara. Que porra é essa? A Sineira tá aqui. Meu Deus. Ah, não matou o Ziggs. Caralho, que bosta. Deu muito ruim isso aqui. Tinha muita gente, velho. Os caras guivaram a torre do top pra descer aqui. Beleza. Fechou a nossa Dractarzinha, então. Suavidade. Partiu, partiu, partiu. Vou comprar a pinkzinha. Vou comprar a alteração vidente. Os caras quebraram a minha pink, né, cara? Deixa eu ir lá pro bot. Já que a bot lane foi pro mid, depois que a torre deles caiu, vou ir lá pro bot. Tu-tu-ru-tu-ru. O filho da navalha. O filho da navalha. O filho da navalha. O filho da navalha. Hum, o Salas vai entregar vantagem agora. Ele tá valendo um gold da hora. Caralho, o bonecão tá vivo. Com tudo isso, a gente vai splitando aqui, pegando uma vantagenzinha solo. Tamo nível 11. Agora eu vou subir. Agora eu vou subir. Isso que a gente quer, tá ligado? Esses restinhos de nego quase morrendo. E morreu geral, velho. Não vai dar nem tempo de eu ir lá. Caralho, os caras tomaram um engage muito idiota. Era óbvio que ia dar merda pra eles. Neutralizado. Bom, vamos voltar pra cá então. Puxar mais waves. Essa torre caiu. Sua equipe destruiu. Puxar mais. Essa eu vou base. A Eveline pode estar vindo aí, gente. Toma cuidado. A Eveline pode estar vindo aí, gente. Toma cuidado. Hermano, os caras não tem visão aqui. Jogar na sujeira. Esses caras tão ali em cima, velho. Partiu. Morte. Deixou pra morte. Eveline estourada Ah, velho, todo mundo tem flash nesse jogo, cara Que porra é essa, mano? Sai fora, Keio Ixi, a Keio tá animada aqui, velho Bom demais, bom demais, bom demais Os caras tomaram o meu gibri Completamente de brados, bora de base 20x16 o game ainda dá jogo pros caras, mano A gente tá com 8 participações aqui Tá, a gente vai de cutelão negro agora Partiu Cutelão brabo, mantém meu split bot Qualquer coisa a gente sobe com a nossa botas da rapidez Eles tem um time muito forte pro late game Pra ser sincero A Keio vai escalar muito bem A Saindra vai ser chata com o nosso engage E ela é difícil de matar por conta da barreira E o Ziggs é um ótimo boneco pra levar tower Só que o time deles é muito AP, né, velho O time deles é full AP Então nossos tanques vão ter Que tanques, né, velho Só a Leona Aí Chivana AP Acho que o jogo desandou pros caras, velho Ok, não desandou não Eles levaram o Salas, velho O Salas tava valendo bastante gol A Saindra levou o Salas Que bosta Triste dia Bom, mantém meu split aqui Estamos nível 12 Top level do game Ah, não O Salas tá top level Mas é que ele tem muita kill também Que porra é essa, velho Toitado desse cara, velho O que esses malucos tá pensando, velho Eu não entendi, não Só sai pulando a parede Vamos lá pegar a wave do mid Tomando cuidado com a Minha zigueira Só quero farmar, brother Vamos ficar na paz Mas isso aqui é over nosso, né Não vai dar nada, não Deixa eu roubar a jungle inteiro da Evelyn Calma aí Será que ela vai vir pra cá? A gente come ela muito rápido Ela morre fácil Será que a Steward aqui? Meu Deus, tem uma bola da Saindra aqui Ah, você tem uma pink, velho Tô morto A Evelyn deve estar por aqui Ela deve estar fazendo os golems Ela não fez os golems Ah, tá todo mundo mia, velho Ah, vamos roubando a jungle inteira da Evelyn A gente coloca o nosso jungler na vantagem Por fazer isso também É, a gente fez dive a uma Kayle, mano Isso é caltorta Como que dá a Evelyn Como que dá a Kayle, mano? Ah, esse... Ela fez zonias, né, cara? Ela meteu os zonias mesmo Eu vou morrer Morrer Só no jump Vou farmar o top, velho Vocês acham que não? Vocês acham que eu vou base? Vamos de encheção de saco Sempre com a wave puxada A gente vai ficar muito grande, velho Tô muito farmado Tão uma incomodância nesse split Bora de base agora Ninguém vai ter que vir aqui defender A Karma já tá aqui Fechamos nosso cutelo Agora vem o item O item, guys Dança da morte, velho Esse item aqui, mano Falar pra vocês É a coisa mais quebrada desse jogo Vários campeões que estão buildando isso aqui Estão extremamente fortes Por conta dele Ele basicamente te deixa anti-burst Além de te dar armadura MR E muito dano É bem ridículo Em vez de você tomar o burst Por exemplo O burst do ultimate da Saindra Ele vai reduzir o burst E... E vai dar esse dano Como sangramento Então você tem muito mais tempo Pra reagir E como a gente é usuário de Conqueror Também a gente cura pra caralho E aí, Sandrinha Eu queria jogar no split top Mas a Shivana já tá indo lá Splitar Ela é o jungle Doideira Os caras tão se matando ali Mas, mano Eu tô colante Caralho Ficou todo mundo separado, velho Geral separado, mano Ah, cara Ah, cara Ah, esses Zonyas, velho Ah, esses Zonyas Eu não posso focar nessa Saindra nunca Mas... Esses Zonyas Fode de todo o meu combo Tá Vazaram Vamos roubar mais a jungle aqui Vamos dar trabalho Mano, o mid top tá puxado, cara Os caras não tão tendo tempo nem pra respirar Tamo na incomodância Por que que eles tão tudo pra lá, velho? Ah, mentira Mentira Mentira, velho Que ela deu a volta Ah, deixa os caras lá tretando, velho Eu vou levar a torre deles Treta aí Treta aí, foda-se Vamos lá Os caras querem lutar pelo infernal Luta pelo infernal aí, velho Vamos perder inibidor Esse moleque chato, hein Morreu Não vai morrer Desengagezinho dele é chato Já vamos Já vamos de push top Na chatice Incomodância Ai, ai, ai Catapa tá andando muito rápido, velho Catapa, volta aqui Catapa quer fugir da morte, cara A gente vai pegar muita vantagem de XP nesse jogo Estamos no nível 14 já 15 Isso aqui é um split bem sucedido, velho Esse moleque é muito bom em split, né, gente Split pick-off E ele tem um clear muito forte Então a gente consegue fazer a jungle rápido Depois dos buffs da jungle que ele recebeu Então a gente fica roubando a jungler do jungle inimigo e boa Mano, ela vai vir fazer Botar a ward ali Ela vai vir aqui fazer o As galinhas Eu vou dar o jump Ela foi bot Vem quebrar a ward Caralho, como assim, brother Vamos de incomodância split top Geral bot O cara já mandou o GGWP ali Ô, louco, não pode ser Tiltou Bom dia Agora eu vou base, mano Tô com 3k de gold aqui Estamos com a dança da morte fechada Os dois últimos itens são situacionais Você pode fazer uma hidratitana, um easterak, uma GA Eu vou pra easterak Pra ser anti-burst dessa sainder aí Então easterak E aí de último item Se a gente tiver muito, muito, muito forte A gente faz uma GA Se não é uma hidratitânica mesmo Mano, agora resta a gente jogar aqui pelo lado do Baron Tem nem segredo A gente tá muito forte, muito farmado Cata a jungle, spuff, cata tudo, mano Fazer o limpa Nem o Arong escapa Estamos nível 16 Agora é só caçar os caras, mano Falta que eles tem uma Kayle, né Esse Kayle aqui vai dar uma zicada no rolê Estão fazendo ali, ó Só que ela tá com a Karma Ela tá com a Karma Chatice A Karma vai ter que voltar, velho Ah, mano, a Karma tá ali ainda, cara Tá fazendo babá pra Kayle Que saco, cara Deixa eu puxar aquele top, vai Seus aliados não significam nada Os caras ganham uma fight lá no mid Mano, eles estão em 3 contra 5 Isso é burrice Eu não tô lá nem a Shyvana Isso vai se matar a tua A gente poderia dar cabo de Baron aqui também Mas, whatever Tô jogando esse mato, velho É isso, gente Esse é o boneco Puxar top lá, velho Deixa eu enfiar essa wave na base deles logo Puxar top, puxar top Um a menos eles não vão defender fácil, não Fudeu Caralho, olha essa Kayle, mano Ah, eu tomei o system Morri Nossa, tomei 300 mil skis Credo aqui, eu tô forte, mano Me deu um X-Tack A gente me fudir Suavidade Ah, eu vou fazer um Esterac Cara, o time deles vai escalar muito agora no leite Eu quero só ver Olha a bosta Ah, que merda Melhor ir de Baron mesmo A gente pegou o Almo do Infernal agora também Mas melhor ir de Baron Acho que é mais safe E agora que esse monte diminuiu na base deles também Eles vão farmar pra caralho Tem que aproveitar e fazer esse bar Vou de lente, velho Vou tirar essa alteração Vou limpar a visão deles Eles estão com bastante ward Eles estão jogando bem o mapa Ó, o Ziggs tá muito forte A Kayle vai escalar Ó, ela vai pegar 16 Vai dar uma merda esse game Que vocês não estão entendendo O ultimate daqui é muito forte, velho E aí todo mundo lá vai fazer zones Porque é tudo mago Eu não vou conseguir matar ninguém já já Ainda bem que o Ziggs é burro O Ziggs não fez os zones ainda Meu Deus, isso aqui é um perigo Eu vou bater o Ziggs Vou catar o Inib aqui Boa Ziggsada Ziggs pego, cara Fodeu, hein Seguinte destruiu o inibitor. O mais safe aqui é caud baron. Deve o inib de cima. Não, isso ai é troll. Os caras estão matando, beleza então. A alma do dragão infernal é muito quebrada. A alma do dragão infernal é muito quebrada. Esse boneco me countera muito. Esse Ezinho é muito chato. Bora. Só no limpa. Triple kill. Acabou. Acabou. Acabou o Jorginho, rapaziada. Deixe seu like favorito e feedback nos comentários. Se gostou não, não esqueça de se inscrever. Desculpa por começar o vídeo aos 6, 7 minutinhos de partida, mas acho que deu para pegar o esquema do talão aqui. E é isso, rapaziada. Essa build está muito forte. Conqueror no Talon está muito no meta. Usem e abusem, beleza? E é isso. Fez aqui, aquele abraço por trás. Até mais.